ABC Clube do Povo As cultidões serás sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho em ser a terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá, a turma joga com classe O nome dela é Priscila Santos! Essa é a dona da música do ABC Priscila Santos que recebe a parte Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje tá carente Tá querendo dançar Quando escuta o paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Na frente do paredão Ela desce, ela desce